Jogo pra meu pai, né? Uau, pei! 5dx pro acidente de perna de pica Marcha Instigou o interesse De outras equipes É um contrato aqui, né? Contratozinho perfeito Contratozinho Absurdo, mano Nossa, mano Ai, freelancer, pega no meu pé Eu encontro Marcele, Marcele Nossa, aqui vai muito longe Ou não Nossa, o pretão O preto chique tá aqui, mano O preto Ovo duro Nem sei se eu vi a intro, não lembro E aí, Kawaios Como é que vocês estão? Nossa, deu a bola pro cara Mas o cara deu de volta Cabelo de miojo No lance Tá por cima O preto simplesmente Deu as costas pra bola Ele não quer fazer o gol desse, não Eu vou deixar Meu Deus Cara, como eu sou ruim Você não pode ganhar se perder, né? Olha essa putiranha Que tem dentro de ti Cara Por Já é sábado-feira Mas eu preciso dar bem cedo Que triste, cara Meu Deus, cara A bola com 70 de força Quase ia se embora, mano Você acredita, Keval? Vem aqui pro meio Cabelo de miojo no gol Lindo, cara O cabelo de miojo Afundo É, mano Miojo duro Eu quero ver tanto o vídeo hoje, mano Nem sei como é que eu vou postar isso O vídeo Como é que eu vou Assistir Tá tudo em tudo também, mano Nossa, mano Essa bola não subiu Porra nenhuma Nossa, eu vou perder, mano Não vou levar Empatar, na verdade, agora, né? Vou bater o pé Opa Ó Quem veio? Fiorentina de Jesus Se você não Mano, depois que eu vim pra SG Essa vez Time ruim Tipo assim De novo Eu falei exato Não estou dizendo que o Fiorentina é ruim O outro que veio Foi qual? Foi Inter não Foi Esqueci Nice Do francês Não é ruim Mas eu digo assim Pro jogo Os melhores times são Os do espanhol Então, tipo Quando você vem pro Cara, o cara passou de mim Mas não Tá derralando de novo Quando você vem pro outro Cara, ele não perdeu ainda não Esse ver Hum Milan Não é Milan Tá jogando da onde, Ralo, não? Para o Sedote Com certeza a final vai ser contra o Borussia A outra vez também foi Sim, deixa eu consertar minha moto, cara O que eu tava falando, mano, antes? Se aposentaram Popularidade O que eu tava falando, mano? O que que falta aqui? Uma estrela Por favor, mano Venha um carrinho Carrinho, carrinho Carrinho Mano Mano, foi o carro Mas nunca eu quis Um full 2 Nossa, dá pra pegar o carro Posso trocar por um 3, tipo É Então não sei se é tão bom Pegar um nível 1, né? Você parou pra pensar Sempre aqui Nossa, mano Não vai vir um bagulho, mano Qual é a chance, cara? Mano, qual é a chance? No Nossa Isso aqui vai virar o que? No dia total, mano Whatever, né? No dia total, cara Tá Aqui, mano Lembro mais do jogo da Liga Não sei o que eu pausei aqui Não lembro nem o que eu tava falando, cara O que é isso, cara? Por aqui Não entendi, mano Dessa brisa O que é isso, cara? O cara vai passar a bola pro cara De graça Pra vocês verem um curto Com o moreninho Não sei o que eu faço Fazer essa marina aqui Tá o preto Mano, tá todo mundo de frente pro gol E todo mundo virado de costas, mano Não tô entendendo isso Esse cara tá um maluco hoje Ixi, cara Tá Supinho pra que eu fazer Boa Chute fácil Ai Nossa, peguei Minha nossa A bola é minha, cara Eu pego a sua bola com minhas mãos Faço assim, ó A perna do moreninho Nossa, eu vou pegar a prata aqui Nome de bala Nego bala Te amo Te amo Nego bala Balão Balinha Baludo Cabeludo Cabelôncios Só tava olhando a música aqui É perdendo a bola Mano, o que que tá acontecendo? Que esses caras tão tudo batendo de primeira, cara Toda hora, mano Tanto o preto velho e murcho Como os outros, cara Tão batendo de primeira, do nada, mano Salta essa pipi Que tem dentro Titi Mano, se eu meter a bola assim, ó Mano, eu tô acordado aqui Mas já já vou Não Eu tô acordado É, eu tô acordado no caso Você tem que falar de errado Eu tô acordado, mas já Daqui a pouco Eu vou ter que me acordar Depois de dormir Vou acordar cedo, madruga E eu vou madrugar No domingão Infelizmente Qual que eu dormo de tarde, né? Bota o pretinho Na boca do gol Meu querido Bota Pega de primeira Tô Olha o tanto de status Que eu peguei Mais de 100 de gol, né? Alguma coisa aí Subir de nível Ah Você pode receber uma oferta Como é? Você pode receber uma oferta De um clube melhor Quanto subir de nível Pacotinho Extraordinário Pica Nenhuma Porquera Nenhuma Estamos no nível Não, pode upar Não Não entendi, mano Não tô entendendo, cara Eu não peguei nível 10 Não entendi, cara Eu peguei nível 9 Aí depois tem o nível gold Nossa, 30 mil é muito Não tô pegando Nenhum palio Quero nem palio Clube World Cup Tá com Tamo bem Clube World Cup Semi-final Semi-final é o Clube World Cup É esse aqui Preciso só ganhar Quanto esse Midland Mano Nunca vi Nunca comi Eu só vou falar Lá ele Jogar no safe Tamo Com saldo e gubom Então Preciso mandar Arriscar tanto Pode ir Jogar na Morilda Parece que tem Vinte jogador dos caras, cara Como é que pode? Tá esse Esse moreninho Certo? Fazer a morena aqui Pra correr um pouco Bota o pé Levanta essa perna Nego, velho Lendo Lendo, lendo, lendo Lendo Não tem uma criança chorando Que tá fazendo a minha porta Vem Soltar essa pipi Cara, eu mataria de Bala agora Mataria de bala Do que que eu tô falando? Eu mataria De um chute Logo Tá ali Mas como eu quero ganhar Ah, mano Não quero trolar Tão jogando a Morilda Aqui nos passezinhos Por outros passes Nossa, dá pra meter Daqui, né Tem que meter ela assim Olha Linda Papito Mano, eu Menosprezo Menosprezo Eu Não sei se é a palavra Agora, mano Tipo, eu não valorizo A curva desse jogo Mano É muito absurdo Meu Deus, cara Oxe O preto chutou o vento Ali O cara chutou pra fora Nós ganhamos, né Eu acho Se ganhar eu vou deixar Ganhou O Clube do Campeão Com um saldo Bom, eu acho Agora é um palácio Aí, cara Depois aí se apusa A final contra o Inter Cara Jurei que seria O tal do Borussia Doddschmidt É como O Haaland Tá no Borussia Ele não vai jogar Na final Então Na final Ah, no caso É a Club World Cup, né Eu tô viajando Né É Martins tem 7 gols Aqui já é meu O partilho é daqui É aqui, ó Como ele tá no Borussia Eu vou enfrentar ele Com certeza Ele já tem 2 jogos Contra o Milan E ele também tem 2 jogos É Ok, ok Isso, valeu Vou ficar por aqui